Oi, eu sou a Ana Charmack do Pouso pra um Café e hoje nós vamos falar sobre esse livrão aqui que é Breaking Bad, que a Darkside lançou, que é um livro do Fora de Série que vai aí comentar muitos detalhes sobre a série Breaking Bad Eu sei que muitos de vocês curtem Breaking Bad porque quando eu estava assistindo pela primeira vez esse ano, muitos de vocês vieram comentar comigo que era a série preferida de vocês Eu assisti Breaking Bad depois de tanto falarem, eu tinha... Deixa eu contar uma história pra vocês Saiu Breaking Bad, há anos atrás Eu assisti o primeiro episódio, acabei não gostando, logo o piloto quando saí E daí eu não continuei assistindo Breaking Bad Passou toda a loucura, os fãs, enfim, passou tudo Eu resolvi ver esse ano depois de tanta coisa assim, assisti junto com a minha mãe Breaking Bad é uma série legal, eu gostei, mas não é a minha série preferida da vida Eu gosto muito de alguns personagens e eu odeio Walter White Eu odeio ele, eu acho ele muito chato Mas eu gosto muito de outros personagens, inclusive o Hank, que é a minha personagem preferida Então foi muito bacana receber esse kit da Darkside porque eu estava com a série toda fresca dentro da minha cabeça Que não faz nem que três meses que eu terminei de assistir a série Então eu lembrava de tudo muito bem ainda Eu lembrava das coisas, eu lembrava das situações Não era como se eu tivesse visto há anos atrás Então quando eu peguei o livro pra ler foi muito rápida essa leitura Foi muito gostosa porque eu realmente já estava ali dentro do universo Sabe, eu estava ali dentro de Breaking Bad Eu lembrava das cenas, eu lembrava, enfim, das referências todas O livro tem esse formato maiorzinho assim E ele é lindo Ele é nessa folha tipo revista, que é mais grossinha E ele é cheio de fotos, ele é todo colorido Ele tem milhões de referências e tudo mais Quem escreveu foi o David Thompson, que é o organizador desse livro Ele é referência em séries, ele escreve pro New York Times Enfim, o cara manja do negócio Tá até em El Passo aqui com os passarinhos tocando Quer dizer, cantando O livro ele vai trazer vários detalhezinhos sobre a série Desde os personagens, da criação deles De coisas pra referenciar os personagens A nomes dos episódios A pequenos detalhes que eles pensaram Coisas, curiosidades sobre a série Entrevistas que você não imagina O tudo que é pensado quando você está fazendo uma série Eu acho muito interessante pra quem escreve Pra quem gosta de trabalhar com audiovisual Conhecer essas coisas por trás de toda uma produção Tão grande e tão incrível como foi a de Breaking Bad Porque uma coisa que a gente não pode negar É toda a qualidade técnica de Breaking Bad, né Ela tem tomadas lindas Ela tem uma fotografia muito incrível Ela não parece série, né Ela parece um filme muito bacana Tudo que ela foi ou tudo que ela representa Para as séries é muito importante Então quando você pega um livro desse na mão Você sabe que você vai aprender muito com ele A série tem muitas entrevistas aqui com, por exemplo, o Danny Trejo Que vai falar sobre personagens, sobre atuação Eles vão falar sobre pequenos momentos decisivos na série Escolhas que eles tomaram Ó, linha do tempo dos elementos Principalmente até as cores das roupas dos personagens E de pequenos detalhes que eles tomaram Pra trazer pra gente toda essa sensação da mudança da série De como a série foi construída E como ela vai modificando os personagens E a própria modificação e construção do Walter White Eu acho que muita gente entende o porquê do Walter White Muito por causa de como foi feita a construção dele Eu não gosto dele porque eu acho que eu já sabia tudo que ia acontecer Então eu já começo meio que odiando ele quando eu assisto a série Mas, por exemplo, quando você vê pequenos detalhes Das coisas que ele faz Você meio que entende e compreende E ele é aquele tipo de anti-herói Ele tem todos esses questionamentos De será que os fins justificam os meios E todos os personagens são meio dúbios ali São meio questionáveis, sabe? A Scarlet Enfim, todo mundo, sabe? A única que não é questionável é a Holly ali Mas enfim, até eles fazem isso e perguntam O que será que aconteceu com a Holly, sabe? O que aconteceu com essa menina? Quem cuidou dela? Enfim, eu acho muito interessante Você levar esses pensamentos adiante Depois da série, sabe? Eu acho que Breaking Bad é uma série que vai... É como Sopranos hoje em dia, sabe? A gente assiste Sopranos e tem aquela coisa tipo Nossa, que série maravilhosa Acho que Breaking Bad vai ser a mesma coisa E já é meio que essa grande obra da TV Que a gente tem um carinho muito especial E aprendeu muito com a série E eu aposto que muitas pessoas da TV E que trabalham com roteiro principalmente Aprenderam muito com Breaking Bad Outro detalhe interessante É que como traz muitas fotos nesse livro Por exemplo, aqui a gente tem os carros Aqui ele vai falar um pouco sobre a ciência Por trás dos efeitos visuais Como foram feitos? O que eles tiveram que pensar pra produzir? Que aliás, tem umas cenas que são muito fotografáveis, né? Breaking Bad era muito linda Até aquele próprio começo dela Eu acho que já te chama a atenção Pra como ele é filmado, como ele é feito Então se você gosta de Breaking Bad Se você é fã da série Esse livro é indispensável pra você Se você gosta de produções audiovisuais Cinema, TV Quer conhecer um pouquinho mais sobre produções da série É indispensável pra você Se você é só um curioso, também Porque é muito bacana Se você assistiu a série e quer conhecer um pouquinho mais Breaking Bad, né? O livro original aí da série Vale a pena você conhecer Foi lançado pela Darkside Inclusive, Darkside, obrigado por ter me enviado este livro E é isso, galerinha Se você gostou desse vídeo Não se esquece de clicar em gostei E compartilhar com seus amigos E se vocês querem um vídeo de livros Pra quem gostou de Breaking Bad Deixa aí embaixo nos comentários Fala Eu quero o vídeo, Ana Que daí eu pego alguns livros aqui Que eu acho que são mais ou menos parecidos Pra recomendar pra vocês E é isso Um beijo grande pra você E até a próxima Tchau 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 Tchau